A nossa preocupação é o descrédito daqueles que já são compulsados. Nas últimas sentadas com o sindicato, representando a classe da educação, a gente vê grandes dificuldades, até que muitos dos servidores de venda cultural ficaram com prejuízo. Apesar deste acordo coletivo, dessa nova sentada com o prefeito, dessa nova melhorada da questão do acordo, mas muitos dos servidores ficaram com prejuízo. Principalmente os vigias, as deladoras, as merendeiras, as secretárias, a unidade. Então, eu até acho que deveríamos, através do sindicato, deveríamos exigir mais do gestor. Não é porque chegaram a um acordo que foi basicamente aceito, ou até mesmo pressionado pela classe.